A ADTL promove ações de sensibilização das regras do estado de emergência junto de pessoas com deficiência para reforçar a prevenção da Covid-19. A associação deu a conhecer as restrições do estado de emergência a pessoas de deficiência, principalmente aquelas que têm problemas de visão e de audição, para que estes estejam bem informados. A ADTL apoiou também os seus membros com equipamentos de proteção e artigos de higiene. Cesario da Silva alertou ainda para com a discriminação contra pessoas com deficiência durante a situação pandémica. A ADTL contou com o apoio do governo australiano através da Parceria do Desenvolvimento Humano, Organização Oxfam, entre outros parceiros.